E aí rapaziada, quem resolveu aparecer aqui, o Júnior? Tava o Dodói, pai? Tava, pô. Tá melhor agora? Tô suave agora. Tomou duas injeções? Duas injeções usadas. Ainda tá com a voz meio cansada ainda, né? Mas tá tomando alguma coisa? De pirona só, pô. De pirona, pode ir, pai, então. Ó o Rogerinho aí, ó. Vocês foram lá comprar pipa, foi? Olha ele no vadão lá. Pegou uns da hora. Peguei uns da hora. É rapaziada, saco de pipa, ó. Tá vendo você, perdei. Não, rapaziada, se quiser ver os pipa aí, vocês vão lá no canal do Júnior, se inscreve lá, entendeu? Deve ir lá, rapaziada. Deixa o like lá, que eu vou lá comprar os meus aí. E aí, quem quer ir comigo lá? Eu, 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 eu. Não, eu vou levar vocês não. Não, eu vou levar vocês não. Vocês acham que já é meu carro? Não é não. Se eu levar, eu não tenho que levar todo mundo. Não, por favor. Não, aqui ó, você já levou esse, 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 esse. É rapidinho. Então vamos lá pra eu, então. Vamos. Não, não, não. Não, ó, faz assim. Eu vou lá, pro Júnior. A gente escolhe os peixões, os pipa lá. E a gente dá um peixão pra cada um, pode? Não tem como dar uma carretilha pra todo mundo. Não tem como dar uma carretilha pra todo mundo. Não, mas eu não tô me levando. É, mãe. Não, é. Não tem como levar todo mundo de uma vez. Mas é só, mãe. Não é. Você vai em todos que eu vou, você vai. É só um. Não tem como, não tem o dinheiro. Tem sim. Esse dia eu tava malzão também, Júnior. Tô zoadão, mas deu um agrito lá, misturou com a seriedade. Tô mal desanimado. Não quero gravar vídeo, tô pra baixo. Eu peço que vocês não me abandonem, família. É só uma fase difícil aí na minha vida. Mas a gente vai superar. Aí, ó. Tá começando mais o vídeo muito brabo. Não quero ver vocês tristes. Não quero ficar triste. Então, vamos começar com tudo aí. Fechou? Vamos voltar com tudo? Quero meta de 5 mil likezão nesse vídeo aqui. Porque a gente vai lá na loja de bico, lá no Vadão. Opa. Cadê seu chinelo? Vai pegar o chinelo, Júnior. Família, ó. Hã? Você quer ir lá comigo? Então, vamos lá, então. Vou levar só o Júnior. Rapaziada, ó. Então, tá começando mais o vídeo. A época de pipa vai começar daquele jeitão. Já vamos pegar um pipa legal lá, fechou? Te convido a deixar o like. Se inscrever que a gente tá rumo a um milhão, mano. Então, é muito importante a sua inscrição aqui. Então, se você gosta do Fezoca, deixa muito like. Tem muita gente que assiste o vídeo, mas não esquece de deixar o like. Isso não ajuda. Pode parar. Então, ativa as notificações pra não perder nenhum conteúdo. E bora lá. Ué, deixa o João, né? O João, o João. O Joãozinho. Não. Não, não, valeu. Vou pegar o carro ali, rapaziada. E já volto com vocês, fechou? Tamo junto. É nóis. Né, rapaziada? Acabamos de chegar aqui. Olha quem eu trouxe. Vai escolher um pipa pra você, João? Vai mesmo? Ó. Caramba, rapaziada. Tá um calor da prela, dá uma liga. Deve estar uns 30 graus hoje, né não? Se não tá hoje, vai fazer amanhã. E aí, Valdão, beleza? Tô. Como é que você tá? Voltando. Buscar uns pipa aqui. Tem saco de peixão fechado? Mano, olha, eu... Dá pra vender, só que é o seguinte. Eu tô sem um saquinho, mini raias sem. Umas raias também. Buscar os saquinhos ainda. O Júnior falou que tem uns pipa legais, umas raias. Mas tem, é, se eu usei só, você tem um saquinho aqui, tem um saquinho em cima lá. Não, qual coisa? Coloca no porta-malas mesmo, não tem problema não. Mas qual que você vai ter? Aquele de 50? Qual que é o de 50? Ó, tem um de 50 aqui, ó. 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 Esse daí tá quanto? Eu vou buscar o sacinho, velho. Tá parado ainda o... Tá aí, ó, o vinho. Mãe. Oi. Esse aí, eu colhei. 50 aqui, ó. Vai ter que buscar. Tô esperando entrar uma verba aí, velho. Tô. Vou levar esses daqui, então. Oi? Levar esses daqui. E pipa? Pacote de pipa fechado não tem não, né? Oi? Pacote de pipa fechado? Ainda não. Não, né? Tô, tô, tem tudo que tô com a paz. Tem uns pipa da horinha. Deixa eu ver esses daqui, ó. Esses daqui, ó. Esse aqui, esse aqui é o caçulinha, tá vendo, ó? Que eu não fazia dentro, que eu tô começando a fazer agora. Vou levar esses dois aqui já, então. Ó, mas então, só terminar que eu tô fazendo ele agora. Esse aqui, provavelmente, eu acho que vai sair 18 reais o pacote dele, né? Aí, tem o, aí eu tô fazendo aqui os, aí eu tô terminando aqui, ó. Ó, tem um baianino. Ah, vou levar um desse daí também. Tudo bem, tá? Esse aqui que vai soando ali. Tem assim, baianino. Deixa eu cair o outro aqui, que eu vou. Deixa eu ficar. Ó, muito pipa, João. Eu não tenho certeza se vai ter, se eu vou ter. Não tenho certeza se eu vou ter, ó. Baianino dá pra fazer 20 conto de pacote. Uhum. Você vê, ó. É 20 reais o pacote do baianino. Quantos vem? Mas eu, então, aí só que eu tô sem o saquinho. Dá pra me ver se eu conto aí, vem 25. Fechou, pode ser. Pode contar. Aí, se você conseguir contar... É por enquanto, os saquinhos ainda não estão terminando. Tá 18, mas eu tô, ó. Aí, eu tô fazendo murcha. Se você conseguir contar sortido, tá ligado? Tipo... É. Não dá, por favor. Um pacote de pipa, um pacote de peixão. E é isso. A Bela tem bastante lá. Vai empinar muito agora, João? Sim. Vai? Sim. Então, fechou, então. Rapaziada, a gente veio aqui no Vadão comprar uns pipa, que os nós já tá acabando. A temporada vai começar daquele jeitão, né, Júnior? Então, a gente já tem que preparar, né, não? Fala aí. Já preparado. Muito pipa legal aqui, ó. E o João foi o único que veio com a gente aqui. A gente vai, rapaziada, deixar o like. Hã? Like. Se inscreve? Inscreve. E é isso, família. Eu vou separar o tipo que a gente vai pegar aqui. E assim que ele terminar de separar, eu já agarro pra vocês. Não esquece de deixar o likezão aí, família. Demorou? E comenta também na loja... Na cidade... Se comenta também, rapaziada, se na cidade de vocês as lojas de pipa já estão... Já tá tendo uma pipa legal também, maneiro, fechou? E é isso, família. Tamo junto. Vai acompanhando. Rapaziada, tem bastante raia também, hein, ó. Que top. Já vou levar umas duas dessa aqui já, hein. Tem uma transparente? Eita! Essa transparente nem vai dar... Isso daqui é... Rapaziada, já comenta aí, ó. Se é apelação ou é vantagem. Até aqui, João. Vou levar esses dois aqui. Aí, rapaziada, ó. Terminando aqui, ó. Pegamos as raias. Uns pipa. É roubado isso aqui, hein. É transparente, Júlio. Isso aqui é apelação. Saco de peixão que a gente vai dar pro municário que tá lá na rua, lá. E é isso. O Júnior vai pegar um saco de pipa pra ele também, rapaziada. E quando a gente chegar lá, a gente grava pra vocês, beleza? Ó. Só o pipa legal, rapaziada. Vai acompanhando, tamo junto. É nóis. É, rapaziada. Vamos colocar as coisas no carro aqui agora. Pega aí, Júnior. Joga lá no porta-malas, ó. E agora? Pode jogar o dia que tá aí, mesmo. Logo tá... Tá tapa na cara aqui. Já tem rabiola até aqui, já, Júnior. Pode ir pra... Pegamos bastante coisa, rapaziada. Logo, ó. Já vi um saco aqui, Júnior. Deixa eu falar isso. Esse aqui também, vai? É, o azul também. Muito pipa, rapaziada. Assim que a gente chegar lá, a gente gravar pra vocês, fechou? Esquece. Será que vai ter muito pipa pra empinar agora? Agora vai. É, rapaziada. Acabei de chegar aqui. Quero o peixão. O porta-malas já vai abrir. What the fuck? Sai, sai. É um peixão pra cá daqui, ó. Pro João, um pro Peterson, um pro Rogerinho. Eu vou te dar um. Você quer um? Qual o da Ferrari aqui, ó? Esse aqui é bonito, ó. Toma. E aí, rapaziada. Olha a quantidade de pipa que a gente chegou aqui, ó. Eu ainda. Oi. Zero o vadão, né? É, tem muito pipa pra gente soltar agora, entendeu? É, flechinha também. Então, é isso, rapaziada, ó. Muito pipa. Olha a flechinha. Olha a flechinha. Olha a flechinha. Flechinha não tem lá dentro as flechinhas, né? Flechinha e as velozes. Mas, ó. Essas daqui transparentes, gente. Será que vai cortar geral? Você é doido. Essas daqui é brabo, hein? Você trouxe duas. Mas vai ser louco, hein, família? Então, ó. A gente trouxe bastante coisa de lá. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai deixando o like, né? Porque vai ter muito relo agora, né, não, João? Fala aí. Vai cortar geral? Sim. Quero só vim, família. Não vai sair a chuteira, não. Vai cortar geral? Que que vai fazer? Vai cortar geral? Quero só vim, rapaziada. Então, ó, deixa o likezão pra dar aquela moral. Se inscreve e ativa as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo aí, beleza? E é isso, família. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Um forte abraço. Falou.